Você para, não faz essa cara. Esse vídeo vai dar Discord, vai causar o fim do nosso relacionamento, eu não quero mais. Vamos lá, começou mais um vídeo. Faz tempo que a gente não faz esses vídeos assim, sentadinhos. Ah, faz muito tempo. Faz tempão que eu não faz. Inclusive, se vocês gostam desse tipo de vídeo, quer que a gente traga um Thaibiel Responde ou um Quem é mais provável com todos aqui da casa, com o Cauê e com o Henrico, deixa aí 50 mil likes. Já estou fazendo o pedido antes da intro mesmo, porque eu sou 10. Salve, galerinha! Não entendi, foi nada. Salve, galerinha que assistiu o nosso canal. Vocês estão, seu menzinha? Estamos começando mais um vídeo aqui para esse canal. Maravilhoso, meu Deus que te abençoe. E hoje nós viemos fazer um quadro novo, que tem muita gente lá no nosso Instagram pedindo. Inclusive, sigam a gente lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal que a gente entregue para vocês. Lá, eles pediram para eu fazer um quadro que é bastante famoso aqui no YouTube, que é o quê? Não sei. Suposições sobre uma pessoa. Suponho que... Isso, suponho o quê? Vamos supor, vocês vão lá no nosso Instagram, a gente vai deixar uma caixinha para o próximo Suponho 2, que a gente vai fazer. Você vai falar assim, eu suponho que a Thaibiel já fez tal coisa. Ou suponho que a Thaib come mais que o Biel. E aí a gente vai responder, tipo, se é verdade ou não, entendeu? Vamos falar se a sua suposição... Está correta. Está correta ou é só história, tá bom? Vamos começar? Vamos começar, então... Não tem que pedir nada? Tem, então é isso que eu vou começar o vídeo. Ah, agora eu entendi. Se você quiser mais vídeos como esse, deixa seu like, que você é de extrema importância para a gente continuar crescendo. 50 mil. 50 mil likes para a gente continuar aí postando 2 vídeos por dia, porque tem 2 vídeos por dia. 2 e 7 horas da noite. Então, maratona a Thaibiel, se inscreva no canal e comenta também, supor, letra por letra que você pode pregou essa pessoa. Vamos começar com as nossas suposições, parecida. Vamos lá, selecionou algo parecido. Vamos lá, parecida selecionou as nossas suposições. Suponho que a Thaibiel seja mais organizada do que o Biel. Mentira. Verdade absoluta. Mentira. Quem falou não errou. Mentira. Verdade. Você vai se organizar que eu sou. Sou mais organizada que você na vida eu sou. Não, não, depende. Na vida eu sou, não trabalho você a mais. Então, depende do ponto de vista da sua suposição. Tipo, organização de organizar mesmo, de se organizar, ter as coisas no lugar. A Thaibiel é mais organizada. Não, o Gabriel, ele tem um problema. Eu vou levar ele num médico pra ele fazer um tratamento. Ele não consegue abrir a porta do guarda-roupa. Aí ele vai lá, pega uma blusa, veste essa blusa. Aí o que ele faz? Ele sai andando, deixa a porta do guarda-roupa aberta, aí ele volta. Troca essa blusa, deixa jogada no chão, no puff, na cama. Pega outra blusa e a porta continua aberta. Ou seja, ele tira o sapato, não sabe guardar no guarda-roupa nada do que ele usa de volta pra ele poder usá-lo novamente. Ele é muito desorganizado. Mas o trabalho não tem o que falar. Esse vídeo aqui é de suposições, não de queimação. É, lava a roupa suja. Ah, você quer lavar a roupa suja? Então vamos lavar a roupa suja. Esse vídeo é de lavar a roupa suja. Então vamos lavar a roupa suja. Tem demência? Mas em questão de trabalho, o Gabriel é mais organizado. Tanto que ele prefere escrever tudo lá nas folhinhas dele. Eu já prefiro escrever no meu celular. É, então assim, na vida ela é mais organizada e no trabalho ela é mais organizada. Então depende. Equilibre é tudo. Equilibre é tudo. Num relacionamento a gente se completa. A gente se completa. Ai meu Deus, só quando a gente tem alguma coisa, me canta. Ela acabou de me queimar aqui. Um dia a gente foi gravar um vídeo hoje do hotel. Eu arrumei todo o nosso quarto. Ele foi lá trocar de roupa, deixou o porta do guarda-roupa aberto, deixou o sapato no chão. Tirou todas as malas do lugar? Tá bom, cara. Já tá bom. Você já falou. Cara. Ai, já disse. Continua. O próximo, por favor. Ih, fez esse piso. Ah, vou até virar as minhas pernas aqui. A próxima pergunta é da Aldilene Alves. Suponho que... A Thay é mais estressada que o Biel. Mentira. Isso, verdade total. Eu sou mais estressada que você calabou. Que pode mentir. Thayná, Thayná. O Gabriel, ele é mais estressadão que eu. Para de mentir, Gabriel. Fala a verdade no vídeo. Eu não assumo esse B.O. Você é mais estressado que eu. Eu vou pedir ajuda. Ajuda é o quê? Ô, Cauê Henrique, quem é mais estressado? Eu ou o Gabriel? Difícil, hein? Ó, briga boa. Vai. Tá com raivinha, tá? Depende das situações, mas tipo assim... Ele vai querer se livrar, vai. Não, eu tô me livrando. Os dois é muito estressado. Então, tipo, depende da situação. Então, tem situações que a Thay é mais estressada, tem situações que o Gabriel é mais estressado. É que depende do dia. Tem dia que os dois tapem da vida. Então, não é só eu. Então, pronto, acabou a brincadeira. Tem dia que os dois estão muito estressados, aí os dois olham um pra cara do outro. Nossa, dá pra ver até o capetinho aqui, ó. Tipo, ah, vai ter três. O coro vai comer. É, assim que eu gosto. Aí o anjinho fica desse lado. Não, eles se amam. Suponho que a Thay quer casar mais que o Piel. Ah, não. Ela quer casar mais. Não, no momento eu não quero mais, não. Eu já desisti, o pedido não vem. Para de falar desse jeito. Parece que eu não quero casar com você. Não sei mais. Você tem que parar. Suponho que a Thay quer casar mais que o Piel. Eu não sei. Eu vou esperar a hora certa aqui. Ele achar certo pra casar agora. Os dois querem casar. Resumo da história. Os dois querem casar, só que não agora. Por mais que eu e a parecida estamos namorando há seis anos, nós começamos a namorar crianças. É, eu tinha 14, ele tinha 17. Eu sei que seis anos parece que nós está enrolando o outro, mas não é, gente. A gente era uma criança. A gente continua sendo uma criança. A Thay na tem 19 anos. Quê? 20 anos. Quantos anos eu tenho? Eu espero o tempo de Deus. Vocês também ficam pressionando. A vida é linda parecida, pelo amor de Deus. Quando a gente for casar, vocês são os seus primeiros a saber. É verdade. O Ana F. Benítez, um beijo. Supõe que... Você fica brava com o Gabriel por ele jogar videogame. Já fiquei. Já, já ficou. Não, não fico mais, não. Já ficou. Eu ligo o Fifi lá. Eu fico brava? Eu vou falar por que eu fico brava. Por quê? Não é nem não, é porque fica brava, não. É que, o Gabriel, você para, não faz essa cara. Eu... Esse vídeo vai dar discord, vai causar o fim do nosso relacionamento, eu não quero mais. Tem dia que ele fica o dia inteiro no escritório. Daí lá fazendo os bagulhos, né, do canal e tal. E ele fica tentando entender a plataforma que às vezes dá um... Aí, eu espero ele um tempão pra ele vir assistir alguma coisa comigo. O que ele faz? Ele vem jogar. Não, não tem problema você jogar. Aham. Aí eu espero ele jogar. Ele demora e ele vai assistir as coisas comigo. É uma hora da manhã, meia-noite, é a hora que eu já tô quase dormindo. Deu. E aí eu durmo, ele fala assim. Eu assisto as coisas com você, você pega e dorme. Tá bom, gente, eu fico muito brava por ele jogando. Odeio. Isso é verdade. Pai de ser mentiroso. Eu nem ligo o que você joga, meu. Eu só ligo quando você vai jogar e não fica comigo. Então você liga, cara. Eu estou sentindo uma treta. Emanuele 5957. Esqueci de mandar o beijo primeiro. Suponho que a Thay quer ter mais cachorros. Queremos, só que não no momento, né? Não podemos. Tá naquitou de todos os cachorros do mundo. Eu amo cachorro, gente. Só que no momento eu não posso, porque o Floquinha, ele é muito filhote. E ele tem muitos ciúmes. Ele tem ciúmes de outros cachorros. Ele tem ciúmes, principalmente de criança. Ele sente muitos ciúmes, então, pra que ele não fique doente, no momento não dá. Beijo, B306. Vai, B306. Suponho que a Thay toma mais banho que o Biel. Mentira. Toma mesmo. Mentira. Toma mais banho que você. Eu tomo mais banho que você. Depende da situação do ano, cara. Gabriel, ontem quantos banhos você tomou? Dois. Tomei três, só que eu sigo. Nossa. Três. Por isso que a energia tá vendo o cara. Eu não demoro igual você demora no banho, minha hora não. Mas juntando todos. Juntando todos. Eu tomo banho de gato, tipo, cinco minutos no banheiro e já sai no início. Então quem acaba no pé tomando mais banho? Eu tomo mais banho. Ah, isso é horrível. Tô saindo, dá uns 15 minutos meus banhos. E eu, quando vou lavar meu cabelo ainda, demoro uns oito minutos. Eu não entendo. Alguém me assistiu, alguém me explica. Para que eu vou ficando nervosa. Homens não têm cabelos compridos para estar lavando. Alguns têm. A maioria não. Por exemplo, o Gabriel não tem. Por que que raios a pessoa vai tomar banho, fica 20 minutos, meia hora debaixo do chuveiro. Ele fica lá de pé e você entra lá no banheiro e ele tá assim, ó. A água tá caindo e ele fica assim, ó. Mas é porque ela tá meia as dores, cara. E aí a mãozinha fica lá na pingolinha assim. E aí ele fica assim, ó. Sentindo a água cair, ó. Mas eu tomo mais banho. Só que tomo banho rápido. Essa dona é tonta, cara. Nada a ver. Como é difícil entrar num consenso? Você mente muito. Você também. Por que que é difícil admitir a verdade? Você é mentilosa. Porque eu sou... Aí algumas coisas... É, porque é difícil admitir a verdade que você conta. Que? Eu menti em alguma coisa? Menti em várias. Quem você acha que tá falando a verdade? A Thay e o Biel. Tati MDR. Um beijo. Suponho que a Thay seja mais mandona que o Gato. Com certeza. Sou mesmo. Acabou, é isso. Eu sou mesmo, admito. Stephanie RT, um beijo. Suponho que o Biel é mais vergonhoso do que a Thay. Com certeza. Você é mais vergonhoso que eu? Não, depende. A Thayna adora passar vergonha. Então, tipo, se você levar em consideração a isso, ela é menos vergonhosa que eu. Mas, tipo, pra chegar pra fazer uma venda, pra conversar com alguma pessoa, pra falar, eu desenvolvo mais. Eu sou... Eu não tenho vergonha pra... Eu sou tapada mesmo. Ela tá tapada. Eu sou o tipo de pessoa que se tiver que fazer alguma coisa mesmo pra chamar atenção, pra ser besta mesmo, eu vou fazer. Eu não tenho vergonha não. É, tipo, cair na frente das coisas, arrotar na frente dos outros, peidar na frente dos outros. Qualquer um ser humano que esteja comigo em minha presença vai passar vergonha. Sinto muito. Se você um dia for virar meu amigo, minha amiga, você vai passar vergonha. Isso. O Gabriel passa sempre. Todo dia. Vou dar um exemplo muito claro. Tem um segredo só entre eu, Tainá, minha mãe e os meninos de casa. É o segredo de uma pessoa que a gente vai ver amanhã. Aí a gente chega nessa pessoa amanhã, todo mundo junto, a Thayna solta a bomba no meio da pessoa, sem querer. Ela toma. Entendeu? De graça. Mas é quem mais vergonhosa. Isso não é passar vergonha? Você dá bola lá fora o pessoal. Você sai toda rindo. Isso é o que eu sou, meu filho. Eu sempre faço isso. Bola lá fora. A Thayna rainha... E eu não tenho mentira. Se você tem um segredo, não conte pra aparecer. Eu não tenho... Mentira. Eu não sei guardar segredo. Então, a bola fora que eu dou é, por exemplo, isso. Alguém fala alguma coisa pra mim, assim. Só que eu não posso contar essa coisa. Eu tenho que mentir. Eu não sei mentir. Aí eu dou bola fora. É isso. Agora, a próxima pergunta é, suponho que tem um filho. No momento, eu não quero ter filho, gente. Não, não tem filho. A Thayna tem cocô mesmo. Bastante, inclusive. Essa pergunta foi uma das que mais fizeram. A Thayna tá... A Thayna pára e toda vez que eu não... Essa foi uma das perguntas... Que mais fizeram... Mas eu tô mentindo. No momento, eu não me sinto preparada pra ser mãe agora. No fundo do coração, pra todo mundo aí que quer que eu seja mãe logo, eu não quero ser mãe agora. Eu quero esperar algum tempo. Fernanda 10 Cruz. Suponho que estão casados. No cartório, perguntaram o mundo. Não estamos. Não estamos casados. Mas, gente, nós já moramos juntos. Nós vivemos uma vida juntos. É, nós é... Porque é um papelzinho. Eu quero fazer um negócio da hora. É, nós é casado, mas não oficializado, entendeu? Mas nós moramos juntos. É casado. É agregado. A gente divide mesmo coisa. É juntado. Não é? Como que é a palavra? Juntado. É juntado? Juntamos. Então, última pergunta agora. Fale agora o caos para sempre. Vocês já fizeram no carro? Nhaka, nhaka, namuchaca. Nhaka, nhaka, namuchaca. Nhaku, nhaku. Nhaku, nhaku, não. É, nojeta, não. Não. Nenhum outro carro. Não. A gente é santo, gente. A gente mora junto e tem cama, gente. A gente é santo também. Não, é que a gente mora junto e tem cama. Fala quanto você é santa. Fala quanto você é santa. Eu sou santa. Você viu a propriedade? Eu sou santa. Eu sou muito santa. Santa. Essas coisas eu não faço. Não faço. Esse foi o vídeo. Se você quiser, parte de dois do Supondo, deixa muito like que aumenta bastante, tá bom? Um beijo no fundo do seu coração. Tenhamos dois vídeos por dia. Duas e dezenas horas. Aquele beijo no fundo do seu coração. Um beijão, tá? Tchau.